Então, bom dia, pessoal. Vamos começar a estudar agora as funções trigonométricas, né? Nós vamos ver o gráfico do seno, do cosseno e da tangente. Primeiramente, o gráfico do seno. O gráfico do seno, a função seno, é a função que associa a cada arco x pertencente aos reais o número seno de x pertencente aos reais. Então, quer dizer que tudo tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Então, vamos ver o gráfico agora da função seno. f de x é igual a seno de x ou y é igual a seno de x. Então, eu tenho que atribuir valores para o x. Então, eu atribuí esses valores aqui, ó. Chamei o x de zero, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi. Eu escolhi esses números aqui, que são os números dos ângulos de extremidade, tá? Aqui, ó, é o ângulo de zero, de pi sobre 2, que é 90, de pi, que é 180, 3pi sobre 2, que é 270, e 2pi, que é 360. Então, vamos começar a achar o y de cada x desse aqui. Então, se o x vale zero, eu quero seno de zero. Então, seno de zero, se eu projetar aqui no eixo do y, vai dar zero mesmo, tá vendo? Então, seno de zero é zero. Agora, o seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2. Tá vendo que o seno tá no eixo do y? Então, seno de pi sobre 2, aqui é 1. Então, seno de pi sobre 2 é 1. Agora, vamos aqui, ó. O seno de pi. Então, se você projetar aqui, porque o seno tá no eixo do y, vai dar zero, né? Então, seno de pi é zero. Seno de 3pi sobre 2. O 3pi sobre 2 tá no próprio eixo do y, né? Então, seno aqui é menos 1. Então, de 3pi sobre 2 é menos 1. Agora, o 2pi. 2pi tá aqui, ó, no eixo do x. Então, o seno é no eixo do y. Então, se você projetar aqui no eixo do y, vai dar zero. Então, seno de 2pi é zero. Agora, vamos marcar estes pontos aqui no plano cartesiano, né? Aqui é zero, aqui é pi sobre 2, aqui é pi, 3pi sobre 2 e aqui é 2pi. Então, nós vimos aqui, ó, que se o x é zero, o seno de zero é zero. Então, o primeiro ponto é esse aqui, certinho? Agora, vamos para o pi sobre 2. Então, quando o x for pi sobre 2, o seno de pi sobre 2 é 1. Então, seno de pi sobre 2, 1. Agora, vamos para o pi. O pi tá aqui, né? Então, seno de pi é zero. Então, marca aqui mesmo, ó. Seno de pi é zero. De 3pi sobre 2, ó. O seno de 3pi sobre 2 é menos 1. Então, 3pi sobre 2 menos 1. Desce aqui, né? Então, é este ponto aqui, menos 1. E de 2pi é zero. Zero é aqui, né? Então, marcamos os pontos. Agora, é só unir esses pontos, ó. Então, aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Então, esse aqui é o gráfico do eixo do seno, certo? Então, você viu, qualquer, a gente pode pegar qualquer valor para o x. Que está vendo aqui, que é o que o seno de x tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Então, o seno de x é qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Então, o domínio da função, que são os valores que nós vamos dar para o x, pode ser qualquer número do conjunto dos números reais. A imagem, você está observando que a imagem, ó, ela sempre teve aqui, ó, entre 1 e o menos 1. Então, não vai passar disso aqui. Vai até 1 e até aqui, menos 1. Então, a imagem é y, pertencente aos reais, tal que o y vai ser maior ou igual a 1, que pode dar 1, né? Ou menor ou igual a 1. Pode ser maior ou igual a 1, menor ou igual a... Maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Porque está entre o menos 1 e 1. Pode ser maior que o menos 1 e menor que 1. maior ou igual ou menor ou igual, que tanto pode dar 1 como menos 1, né? Então, o y, que é a imagem, pode ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, tá? O período. O período é onde a função, ela começa a se repetir. A função, ela é trigonométrica, tá vendo? Quando eu peguei os pontos 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi, eu só dei uma volta no ciclo trigonométrico. Eu posso dar várias voltas aqui, certo? Eu posso continuar isso aqui, dar duas, três, quatro, quantas voltas eu quiser. Então, ela vai se repetir. E a partir de que valor que ela vai se repetir? Tá vendo que aqui, ó, eu posso subir e aqui eu vou continuar? Porque ela vai aqui pra mais infinito e vai aqui também pra menos infinito. Ela vai, né, tanto pra esquerda quanto pra direita, ela vai continuando, vai dando sempre essa ondinha aí, ó. Isso aqui sempre. Então, a função é a partir de que, então, o período é a partir de que, de que ponto ela vai começar a se repetir. E ela começa a se repetir aqui, ó, no 2pi. Então, o período da função é 2pi. Agora, vamos ver a paridade dessa função. A paridade dela, se eu pego um arco aqui, ó, x, vou achar o seno aqui, isso aqui é o seno, ó. Vai ter o mesmo valor se eu pegar um menos x aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar um menos x, projetar aqui no eixo do y, que é o seno, aqui é o seno. Só que o seno vai ser diferente daqui somente pelo sinal. Aqui ele vai ser positivo, aqui ele vai ser negativo, certo? Então, a função, ela vai ser uma paridade dela, vai ser ímpar. Por quê? Porque o seno de x, tá, ó, ela vai ser ímpar. Porque o seno de x vai ser igual ao seno de menos x. Então, a paridade dela aqui é ímpar, tá? Então, o gráfico da função seno, ela é chamada de senoide, tá? Ela recebe esse nome de senoide. A função, então, ela é ímpar, tá? Porque eu tenho que o seno de x é igual ao seno de menos x. O período dela é onde ela começa a repetir, tá? Ela vai dando sempre essa curva aqui, ó, fazendo essa curvinha aqui, a partir do 2π. Então, o período da função é 2π. A imagem dela tá sempre aqui, ó, entre o menos 1 e o 1. Não vai passar, ela vai tá sempre aqui, ó, entre menos 1 e 1. Tanto pode dar menos 1, como pode dar 1 ou qualquer valor aqui entre o menos 1 e o 1, certo? Então, essa é a imagem. O domínio é qualquer valor que você quiser pegar aqui. É claro que eu escolhi, pra ficar mais fácil, os ângulos da extremidade, né? Porque nós já estudamos esses ângulos da extremidade. Vocês lembram, ó, o seno tá no eixo do y, o cosseno está no eixo do x, certo? Então, esses valores aqui, eu peguei o quê, ó? Seno de 0. O seno tá aqui, no eixo do y. Então, se eu pegar o 0, projetar aqui, ó, dá 0. Então, seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, ó, π sobre 2 está aqui. O seno é aqui mesmo, então, seno de π sobre 2 é 1. Agora, vindo aqui, o seno de π. π tá aqui, no eixo do x. O valor do seno de π é aqui no eixo do y. Então, você projeta aqui, dá 0 mesmo, ó. Então, seno de π é 0. Agora, calculando aqui, o seno de 3π sobre 2, ó, o seno tá no eixo do y. O menos 1 tá aqui mesmo, ó. Então, seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π, projetando o seno no eixo do y, dá 0. Então, seno de 2π é 0. Aí, você nada mais faz pra o quê? Pega esse ciclo trigonométrico e projeta ele aqui no plano cartesiano. Nós pegamos esses valores e projetamos aqui, certo? Então, nós fizemos seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0. Então, marca aqui. De 3π sobre 2 é menos 1, de 2π é 0. Aí, unimos os pontos e obtivemos, então, o gráfico do seno, ok? Então, pessoal, faça o exercício, tá? Da apostila, do gráfico. São apenas dois exercícios. Não deixem de fazer. Qualquer dúvida pra construir o gráfico que eu pus lá, é só me procurar no privado. Tá ok? Obrigada. Então, vamos ver o gráfico que eu conheço.